Olá, gostaria de começar mais um vídeo abordando o plano de negócios, abordando o modelo de negócio Canvas na disciplina princípios de empreendedorismo ou introdução de empreendedorismo. No tópico anterior, nós analisamos o processo empreendedor, analisamos lá as etapas do processo empreendedor e analisamos também a necessidade, por exemplo, de um processo empreendedor precisar de financiamento. Uma das ferramentas para se obter esse financiamento e para provar para o investidor que o seu negócio é um negócio interessante, é um negócio viável, é o plano de negócio. Então, eu gostaria nesse tópico de não esgotar, não detalhar profundamente, mas apresentar o conceito de plano de negócio para que, em disciplinas práticas, em disciplinas de projetos empreendedores, ele possa ser aplicado em um modelo de uma startup ou mesmo no planejamento de um empreendedorismo social, até mesmo empreendedorismo pessoal. Antes de a gente falar do modelo de negócio em si, sempre apresentando aqui uma sugestão cultural, uma sugestão de livro, uma sugestão de filme, eu gostaria de falar de um livro bastante vendido, de um livro bastante clássico, um livro traduzido para um grande número de línguas, inclusive no Brasil, além desse livro ter sido traduzido, ele tem uma organização atrás dele que utiliza esse método do Steve Coven como treinamento profissional, treinamento de coaching. Então, é um livro realmente bastante interessante para o empreendedor, para o aluno, para o profissional poder crescer pessoalmente e na sua carreira. É um livro que eu recomendo bastante e eu vou mostrar uma pequena resenha dele, uma resenha bastante rápida, só para mostrar quais são esses sete hábitos e para vocês perceberem que, na verdade, são hábitos que se confundem com o próprio comportamento empreendedor. Na internet você tem, no YouTube você tem várias as resenhas, umas maiores. Eu peguei aqui uma significativa, bem simples, mais rápida, só para a gente poder ter a descrição desses sete hábitos. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Então, essa é uma das resenhas, vocês têm resenhas um pouco mais longas que detalhem um pouquinho mais esses sete hábitos, mas nada melhor do que ler o livro. Observe que são hábitos até mesmo óbvios e que todo o processo, por exemplo, de seleção e empresa procuram essas características. Você fala em proatividade, você tem um segundo hábito, fala para você ter que ter uma visão, tem que ter um objetivo, qual o objetivo da sua vida, qual é o legado que você pretende deixar para a sua família, para a sociedade, para o seu país. O terceiro hábito aí é que é determinar prioridades, está muito ligado à gestão de tempo, a questão do ganha-ganha é a principal regra, o principal processo de uma boa negociação, a questão da compreensão que está ligado à empatia, que está muito ligado ao relacionamento com as pessoas, está ligado ao processo de vendas, a questão da sinergia que está ligado à formação de equipe, está ligado à liderança. Por fim, aí a questão do planejamento, planejamento para você poder ter mais tempo, planejamento para você poder ter um equilíbrio entre o físico, o espiritual, o social e o mental. O Steve Coven, o autor, ele detalha cada um desses aspectos, dando muitos exemplos. Recomendo fortemente aí até que se dedique, invista na leitura do livro, a resenha apenas para poder despertar o interesse aí, e você poder ter uma ideia do que você vai ganhar a partir de uma leitura como essa. No andamento aqui, o nosso objetivo nesse vídeo é trabalhar com dois assuntos, plano de negócio e modelo Canvas, sendo que o modelo Canvas muitas vezes é agregado ao próprio modelo de negócio, ou próprio plano de negócio. O Canvas é o modelo de negócio. Um plano de negócio, um dos hábitos que o Steve Coven colocou é a questão do planejamento, necessidade de você planejar para poder ter uma gestão de tempo adequada, ou no caso aqui do plano de negócio, é fundamental o planejamento para você avaliar a viabilidade do negócio e poder ser um instrumento para você conseguir, inclusive, recurso, conseguir financiamento. O investidor vai fazer a análise de um negócio a partir necessariamente de um planejamento, de um plano de negócio. Então é uma ferramenta que primeiro vai avaliar a viabilidade do negócio para o próprio empreendedor, e aí uma vez que o empreendedor, de uma forma honesta, embasada, embasada em dados, conclua que o negócio é viável, ele vai procurar investidores, ele vai procurar recursos baseado nesse estudo, baseado nesse estudo de viabilidade. Existem vários modelos de plano de negócio, vários softwares de plano de negócio disponíveis na internet, alguns deles profissionais, alguns deles ajudam realmente a fazer um documento. O plano de negócio não é algo que você faz em horas, é um estudo que pode demorar semanas, pode demorar meses, e quanto mais detalhado ele for, mais honesto ele vai ser no aspecto de determinar realmente a viabilidade do negócio e ser uma importante ferramenta para a busca de recursos. Na apostila vocês podem encontrar aí um roteiro de plano de negócio típico, vou mostrar uma sequência, mas ele basicamente é composto de um sumário executivo, que faz o resumo do negócio, o sumário da empresa, que fala dos sócios, fala da estrutura, fala da inovação, o plano estratégico, principalmente abordando cinco forças de porta, abordando a análise de SWOT, o plano de marketing, são os famosos 4Ps, onde você vai trazer a visão do mercado para dentro do negócio, avaliando como o produto atende a essa expectativa do mercado, qual é a proposta de valor do produto, a proposta de valor que a gente vai estudar no Canvas, como que você vai promover esse produto, esse serviço, como você vai precificar, criando uma estratégia competitiva adequada, como você vai distribuir, o que nos 4Ps do marketing chama-se de praça, qual é a posição geográfica, como é a logística de distribuição do seu negócio. O recurso humano, na verdade, para uma empresa que está começando, é quase sempre o perfil dos próprios sócios, mas se houver necessidade de alguma estrutura de recurso humano um pouco mais sofisticada, também tem que haver a descrição disso, é claro que impactando em custos também. O plano financeiro é o grande julgador, é o grande decisor, é o grande indicador da viabilidade do plano de negócio, vai ser colocado o valor necessário para o investimento, vai ser colocado uma projeção de venda baseada em pesquisa, baseada em dados confiáveis, uma projeção de venda com um período de um ou dois anos, é mínimo para você principalmente avaliar a taxa de retorno, em quanto tempo o investidor vai ter o retorno do investimento dele, e qual é a projeção disso depois desse retorno. E por fim, ainda a conclusão, viabilidade, viabilidade, a conclusão da quantidade de recursos necessária, ou a conclusão que o planejamento feito para o projeto é algo viável, ou mesmo inviável. Pode ser que a conclusão do plano de negócio seja que naquele momento o negócio não está maduro o suficiente para entrar no mercado, ou mesmo é um negócio de pouca inovação que não teria a possibilidade de dar certo. Quer dizer, um grande benefício, um plano de negócio mostrar a inviabilidade tem um grande benefício de impedir, se ele for realmente seguido, de impedir que recursos, às vezes pessoais, recursos de poupança, recursos da família, sejam investidos em um negócio com pouco potencial de dar certo. O plano de negócio, então, conforme a gente estava falando, é feito com um novo negócio. Quando fala negócio, não necessariamente é um negócio que vai gerar lucro, pode ser um negócio social, pode ser uma empresa social, pode ser um projeto pessoal, avaliar o grau de inovação, isso é fundamental, principalmente quando você fala de negócio, avaliar a viabilidade econômica, principalmente para a obtenção de recursos, e, como eu acabei de comentar, a principal ferramenta para se conseguir investimento. Aqui um resumo que a gente costuma utilizar para fazer um plano de negócio inicial, não é um plano de negócio sofisticado, a partir do momento que você precisar de fazer algo mais aprofundado para um futuro negócio, aí vai ser necessário você se aprofundar em cada um desses temas. Você tem vários livros, como o próprio livro de José Dornelas, você tem várias planilhas, algumas delas inclusive profissionais, que ajudam na elaboração desse plano, dando credibilidade para ele, orientando a busca de levantamento de dados, todas as etapas de análise. Então, conforme eu comentei lá no resumo, um somário executivo, um somário de empresa, nesse somário de empresa, é importante colocar o diferencial competitivo, o próprio modelo de negócio, o Canvas, resume, coloca de uma forma gráfica os processos envolvidos na criação de uma empresa, estratégia inicial com as cinco forças de Porter, onde você vai avaliar a concorrência, onde você vai avaliar fornecedor, vai avaliar fornecedor, vai avaliar clientes, e vai avaliar também a eventualidade de tecnologias virem a, por exemplo, substituir ou até mesmo eliminar o seu projeto. A análise SWOT é bastante clássica, pontos fracos e fortes, ambiente externo de ameaças e oportunidades. Tudo isso que a gente está resumindo aqui, obviamente, tem muito aprofundamento em cursos mais voltados para negócio, MBA, vai tratar de cada um desses temas aí, em cursos bem mais aprofundados e completos do que a gente simplesmente está resumindo aqui. O plano de marketing é que envolve os quatro P's, o produto, a forma de promoção, lembrando que o produto é o produto adequado para atender uma necessidade de mercado, promoção é como esse produto ou serviço vai ser conhecido pelo mercado, pelo cliente, hoje as ferramentas de internet, de comunicação de internet, redes sociais, ajuda bastante nesse aspecto, a parte de precificação que está ligada à estratégia, você vai ter uma precificação para vender muito com preço mais baixo, ou vai ter uma precificação que você vai ter um diferencial competitivo e poder ganhar um pouquinho mais, sem uma grande quantidade, ou até mesmo uma precificação onde você vai trabalhar com o conceito do foco, vai ter um tipo de serviço ou produto dedicado a um tipo de atendimento, tipo de cliente. E por fim, aí você tem a questão da praça, a questão da localização geográfica, a questão da... de você verificar os modos que você vai distribuir esse produto, como esse produto vai chegar até o cliente, dependendo do produto ou serviço, obviamente que a internet hoje é um grande canal de distribuição. Recurso humano, normalmente numa empresa que está começando o recurso humano é composto dos próprios sócios, mas dependendo da estrutura, pode ser que exija um pouco mais de investimento, montando realmente uma estrutura com mais pessoas, sempre, à medida que você vai aumentando o seu custo fixo, o negócio tem que render mais para poder se justificar, para ser viável. E o plano financeiro, que vai levantar todos os indicadores, investimento necessário, projeção de vendas, taxa de retorno, custo fixo, custo variável, rentabilidade, e vários indicadores econômicos, que as disciplinas mais voltadas para a análise econômica de empresas vão detalhar. E, obviamente, a conclusão, viabilidade, viabilidade, se for viável, qual é a necessidade de recurso, qual é o tempo de retorno desses recursos, desses recursos, etc, etc, etc. Um bom complemento do meu modelo de negócio canvas, do modelo do plano de negócio, é o modelo de negócio canvas. Eu vou mostrar também aqui uma pequena resenha para vocês, para poder resumir o que é esse modelo de negócio. Você tem várias dessas resenhas na internet. E também vou mostrar um vídeo da Belpass, um vídeo bem curtinho, bem resumido, que vai dar uma boa noção do que é o modelo de negócio canvas para vocês. Inicialmente aqui, a Belpass, uma empreendedora brasileira, ela se formou em Harvard, é muito jovem, se formou em ciência da computação, em negócios, praticou muito empreendedorismo dentro do ambiente, não Harvard, o MIT, dentro do ambiente MIT. Depois procurei a biografia dela, procurei uma palestra que ela deu quase duas horas no Mackenzie, alguns anos atrás, no YouTube vocês conseguem encontrar essa palestra para conhecer o projeto dela. É aquela fala um pouquinho do modelo de negócio, uma fala bem resumida, do modelo de negócio canvas. então, vamos ver se. . . . . . Obrigado. 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 O livro normalmente tem um formato bem interessante, ele mesmo já é bem inovador, que além de detalhar os nove processos do Canvas, além de fazer todo esse detalhamento, mostrando detalhadamente os nove processos da fronilha, ele também mostra exemplos para vários tipos, vários ramos de negócio, ele divide aqui, por exemplo, em padrões de negócios, que ele chama de negócios desagregados, negócio de cauda longa, negócios multilaterais, modelo de negócios grátis, por exemplo, como o Google, como o Google ganha dinheiro sem cobrar nenhum tipo de serviço, e modelos de negócios abertos. Então, para cada tipo de negócio que ele classificou, ele apresenta como que o Canvas funciona. O Canvas já foi testado em mais de 400 tipos de negócios diferentes, e ele conseguiu abranger todos esses tipos. De uma forma extremamente simples, ele consegue representar os negócios mais típicos existentes. Dividido, o Gostewald dividiu nesses cinco modelos, que é bastante utilizado nos estudos de empresa, nos estudos de administração. Evoluindo aqui, para entender um pouco mais esse modelo de negócio, o Canvas é dividido em nove processos. Ele é bastante gráfico, ele tem símbolos que representam de uma forma muito fidedigna a função de cada um dos blocos. Vou pegar aqui um modelo em branco, para observar como ele pode ser feito, como a BOPs estava colocando. Pode pegar um quadro branco, pode pegar uma folha de sulfite, um pedaço de guardanapo, um pedaço de pão de padaria, qualquer coisa, desde que você divida esse espaço em nove áreas. A primeira coisa que você pode fazer é dividir o terço inferior, traçar uma linha no terço inferior e dividir esse terço inferior em duas partes. Esse terço inferior vai ser o seu plano financeiro, vai ser onde o seu negócio vai gerar receita e onde o seu negócio vai ter custos. E, obviamente, que a conta entre receita e custo vai mostrar a viabilidade financeira do seu negócio. Na parte de cima, no terço dos dois terços de cima, você vai traçar quatro linhas, dividido em cinco áreas, sendo que as duas centrais vão ser novamente divididas horizontalmente em duas. A parte principal do cliente, a parte principal do negócio é, obviamente, o mercado, é o cliente. Você vai colocar o cliente do lado direito da parte superior e, no meio, você vai colocar a proposta de valor, o que você vai oferecer para conquistar esse cliente, para que esse cliente compre o seu produto ou serviço. Aqui está o fator de inovação e aqui tem uma resposta para algumas perguntas essenciais. Qual é o problema que você está resolvendo no seu mercado, no seu cliente? O que você está oferecendo para esse cliente resolver esse problema? Que economia você está trazendo para esse cliente, para ele ser ou continuar sendo o seu cliente? Qual é o diferencial que o seu negócio tem em relação às concorrências? E, principalmente, a análise das forças de Porter avalia concorrências conhecidas e desconhecidas. O que você está oferecendo para conquistar esse cliente em relação aos seus concorrentes? Então, são todas perguntas que devem ser respondidas em um plano de negócio e que o modelo Canvas ajuda nessa reflexão. Esse produto, para chegar até o cliente, ele precisa de um canal de distribuição. Esse canal pode ser um canal físico, como a transportadora, o correio, uma empresa de logística, ou pode ser até um canal virtual, como o internet. Hoje, muitos negócios, muitos produtos, muitos serviços, utilizam a própria internet sem ter um meio físico necessário. Então, tem que se definir esse canal. Muitas vezes, esse canal é o maior fator de inovação de um produto, de um negócio. Por exemplo, a Amazon desenvolveu, criou o livro eletrônico, criou o e-book, eliminando completamente o canal de distribuição físico. Antes, você ia lá e escolheu um livro, o livro era enviado para você via correio, ou mesmo ia até a livraria e escolheu o livro. O advento da Amazon ofereceu uma inovação como alternativa para esse canal físico. Você pode receber isso no seu Kindle, no seu dispositivo, inclusive sem pagar, com uma amostra, para poder fazer uma avaliação madura daquele livro. Uma ferramenta extremamente tecnológica como o Kindle, que possibilita uma experiência de leitura muito parecida com o livro. Claro que você não tem a textura do livro, não tem o cheiro, mas o arquivo normalmente tem um controle de luminosidade próprio. Você pode ler na luz forte, pode ler no sol. É realmente uma experiência bastante, ou seja, uma proposta de valor para o cliente muito interessante. O relacionamento, área comercial, rede social, internet, como que a sua empresa, a sua proposta de valor vai se relacionar com o cliente, detectando no primeiro momento o que ele deseja, detectando que problema ele tem, oferecendo uma solução para esse problema, e depois como reter esse cliente, como manter, como continuar inovando para que esse cliente continue adquirindo os produtos ou serviços da empresa. Tudo isso vai gerar receita, vai gerar renda. Tem que ser avaliado como essa renda vai ser gerada. Observe que esses cinco blocos que estão aqui, dos nove, representam o que a gente chama de parte emocional da empresa, onde você tem o cliente e a proposta de valor como parte central dessa relação emocional. Exatamente como o nosso cérebro. O nosso cérebro do lado direito é emocional. Pessoas mais emocionais têm o lado direito mais desenvolvido do que o lado esquerdo. O lado esquerdo do nosso negócio é a parte racional, é a parte física, é a parte de infraestrutura, que vai gerar custos. Então, para essa proposta de valor ser produzida, ser desenvolvida, vão ser necessárias atividades chaves, você vai definir, você vai precisar de uma produção, você vai precisar de uma área de desenvolvimento de TI, você vai precisar de uma engenharia, vai precisar de uma área de marketing, e vai arrumar recursos, recursos humanos, recursos de máquina, recursos financeiros, para viabilizar essas atividades chaves. Tudo isso gerando custos. E, por fim, você tem a entrada no processo, onde você tem fornecedores, matéria-prima, parceiros tecnológicos, que vão viabilizar a sua proposta de valor, através da entrada de insumos, ou a entrada de serviços, ou mesmo financiamento, se houver necessidade. Então, esses nove processos representam, de uma forma extremamente simples, a maior parte dos grandes negócios que a gente encontra por aí. Vou dar um exemplo do Canvas aqui, e vou deixar depois uma proposta para vocês desenvolverem primeiro um Canvas parecido com esse exemplo, e depois um exercício ligado ao modelo de negócio. É importante exercitar isso, é muito importante ler o livro, é muito importante ler os exemplos que estão aqui, os diversos tipos de negócios que ele atende. Eu não conheço nenhum tipo de negócio que ainda não foi atendido por esse modelo, principalmente pela simplicidade dele. As coisas boas normalmente são simples, não precisam ser complicadas. Aqui tem um exemplo bastante clássico, vou ampliar daqui. Muito usado esse exemplo aqui da Nespresso, da Nestlé. Por que é interessante esse exemplo? Porque a Nestlé pegou uma commodity, o Brasil é o maior produtor, por exemplo, de café. Nós temos vários produtores, Colômbia, Etiópia, Filipinas. E aí você, a Nestlé, transformou essa commodity, essa commodity que é cotada pelo preço de imposto de mercadorias, é cotada pela raridade, e não pelo benefício ou tecnologia agregada. A Nestlé pegou isso e transformou isso em um negócio com tecnologia. Passa a fazer uma conta. Quanto custa um quilo de café em grão? Um quilo de café colhido? Um bom café. Um café daqui de Mugiana, em São Paulo, um café do sul de Minas, um café do Espírito Santo. Vamos supor aí que seja algo em torno de um real ou um quilo. Quanto custa um quilo de uma cápsula Nespresso? Para a gente poder fazer essa diferença. Normalmente uma cápsula custa R$ 2,00. Uma cápsula tem aproximadamente, ainda incluindo embalagem, tudo, um quilo, um quilo é 20 gramas. Portanto, você vai precisar de 50 cápsulas para formar um quilo. R$ 2,00 cada um, R$ 100,00 o quilo. Ou seja, se multiplicou por 100 o valor de um produto, simplesmente agregando propósito de valor de valor e tecnologia. Para ver como que, por isso, a Nespresso é uma das maiores empresas do mundo. Qual foi a proposta, qual foi o tipo de cliente que a Nespresso procurou trabalhar? Pessoas, obviamente, que gostam de um bom café, um café de um barista, um café, entre aspas, gourmet. pessoas com padrão socioeconômico mais elevado. Quem é que paga R$ 2,00 em uma cápsula de café? Se você pode comprar um quilo de café processado por R$ 5,00. Então, você não... você está procurando um tipo de pessoa que tem poder aquisitivo, que tenha um prazer em tomar um bom café. O que você está oferecendo para esse cliente? O café da melhor qualidade possível, o café com a experiência de um barista, o café onde você vai produzir esse café de uma forma limpa, diferente de um coador, diferente de um pó que você tem que manipular, que você tem um processo totalmente limpo. Então, o melhor expresso, sem sujeira, dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro do restaurante, dentro de qualquer local. Tem máquinas de todos os tipos para você poder usufruir. Esse serviço, esse produto da Nespresso, essa proposta de valor chega até o cliente através do canal de distribuição. A própria internet, as lojas da Nespresso, normalmente bem localizadas, localizadas onde esse cliente de maior perfil costuma frequentar. Aqui em São Paulo, Rosca Freire, shoppings sofisticados, não é um shoppings popular, não é um supermercado que você vai encontrar uma cápsula Nespresso. O próprio site, alguns parceiros mais estratégicos, normalmente ligados a esse público. Como é que se relaciona? Normalmente, através do Nespresso Club, que é um site de internet ou as próprias lojas. As lojas tem todo um designer, tem todo, como as lojas da Apple, que tem todo um diferencial identificando a marca e a sofisticação da marca. Isso gera a venda de máquina e gera a venda de cápsula, sendo que a cápsula é muito mais rentável para a empresa do que a máquina. Tanto que, muitas vezes, a máquina sai quase que de graça. Muito comum tem promoções onde, além de você ter as dez cápsulas do Nespresso, você ganha cem reais em crédito se for em dólar, um valor em dólar. Ou seja, praticamente, a máquina sai com um preço muito reduzido, um preço praticamente de custo. A Nespresso não quer ganhar dinheiro com a máquina. Ela quer que você leve a máquina para poder, a partir da máquina, você ser um consumidor da cápsula. E na cápsula, que normalmente, cápsulas que tem vários tipos de sabores, cápsulas especiais, ligadas a regiões, ligadas a tradições. Então, você tem lá as cápsulas italianas, as cápsulas brasileiras, as cápsulas colombianas. Então, você vai fazendo uma diversidade, fora os acessórios. Para você tomar um café desses, você vai tomar café num copo de plástico. Para uma xícara, também sofisticada, também com design, também para esse público com poder agresistivo maior. Para isso daqui tudo funcionar, lado direito do cérebro, emocional, você vai precisar de uma infraestrutura. Você vai precisar de fábricas para produzir as cápsulas, normalmente localizadas na Suíça, com controle de qualidade extremamente rigoroso. Você vai precisar de patentes, que já venceram, mas você tinha a proteção ali do tipo da cápsula, do tipo da máquina. Você vai precisar de uma logística para que essas cápsulas cheguem até os seus clientes. Recurso, você vai precisar da fábrica, você vai precisar dos produtores de café, que no caso aqui estão entrando com o parceiro-chave. Você vai precisar da parte de propaganda, o Jorge Cloney, por exemplo, é um desses recursos. e vai precisar, obviamente, dos insumos que vêm dos produtores de café, fazendas selecionadas, fazendas ecológicas, fazendas com controle de qualidade, para não ter a garantia que não usa mão de obra escrava, ou mal remunerada, uma mão de obra infantil, tudo isso é bem controlado através do processo de certificação. Fazendas que respeitam a natureza, etc. E, obviamente, a produção das máquinas que, como qualquer coisa no mundo hoje, comodidade tecnológica é feita na China. Isso tem uma questão de custos envolvidos, custos de publicidade, custos de fabricação, custos de logística, que vai formar a equação econômica do negócio. Um negócio que se mostrou muito rentável. E observe como um negócio desse pode sofrer, através de pequenas variações de mercado, ou de proposta de valor, ele pode ser bastante diferente. Então, a própria Nespresso, por exemplo, tem, Nespresso não, Nestlé, empresa suíça, Nestlé, tem, por exemplo, o Dutigosto. Como é que seria o modelo de negócio? O que muda? O que muda no Canvas para você ter um café que não necessariamente você vai precisar encontrar em uma loja especializada, mas você vai poder encontrar em qualquer varejo com custo menor. Um cliente que observa essa questão de custo, valoriza essa questão de custo, ter algo mais barato para ele é significativo, mas que ainda assim quer um café de boa qualidade e quer limpeza no processo. Criou-se uma variação de produção, não tem a quantidade de sabores que tem o Nespresso, mas mesmo assim bastante significativo. Então, proponho aí vocês fazerem o modelo Canvas. O que muda o modelo Canvas de uma variação? Observe que é quase do mesmo produto. Então, é bem interessante isso. Também proponho para vocês sugiro que primeiro vocês pensem, elaborem o modelo de negócio para o mercado livre. O mercado livre todo mundo conhece, todo mundo hoje é usuário. É um grande portal inspirado na Amazon americana e aqui no Brasil começam a surgir vários portais como o Magalu, possibilitando que pequenos empreendedores, principalmente em uma época de crise, em uma época onde a loja física muitas vezes está fechada, ter um modelo de negócio na internet é fundamental. Então, o mercado livre, assim como o Magalu, são modelos de negócio que possibilitam auxiliar auxiliar esses pequenos lojas que muitas vezes têm dificuldade de um atendimento presencial. Sugiro também vocês olharem isso e observarem e depois compararem aqui com essa proposta. Na internet você encontra vários e vários modelos, vários e vários exemplos, mas principalmente sugiro a leitura, o acesso ao livro do Ostenwalder, que você vai encontrar aí dividido em cinco tipos de negócio diferentes, mais de 400 exemplos e modelos não tem 400 modelos no livro. Esse modelo já foi testado em mais de 400 tipos de negócio e todos eles houve. E obviamente as empresas utilizam muito isso para brainstorms, para prospecção de novos mercados, novas propostas de valor, novos processos produtivos e obviamente é uma parte essencial de qualquer modelo de negócio. Vou deixar esse questionário como tarefa no Moodle juntamente com Design Thinking vamos juntar isso em uma tarefa só para vocês poderem depois fazer entrega e poder refletir. Aqui eu estou sugerindo se tiver em uma sala de aula você dividir em equipes e até nove equipes apresentarem novos modelos de negócio e de negócios que todos vocês conhecem coisas por exemplo como em condomínios isso acontece a Swift BRF que vende carne onde tem as lojas físicas a gente tem também grandes condomínios então hoje eles tem um negócio que eles tem vans refrigeradas e tem todas as carnes e levam observa a logística o canal levam o produto até o cliente se você pegar aqui no Marquense cafeteria Starbucks no Marquense qual é a diferença de você ter um Starbucks no shopping ou ter um Starbucks na 5ª avenida em Nova York qual a diferença que você tem são propostas aqui que vocês podem refletir no caso da tarefa no Moodle a tarefa que eu estou pedindo aqui é você escolher dois desses negócios e elaborar o plano para você poder fazer com isso a gente vai encerrando aqui esse vídeo o próximo vídeo a gente vai trabalhar com outra ferramenta fundamental que é o design thinking em um mapa de empatia e essas duas ferramentas vão ser bastante úteis na elaboração no brainstorm de um negócio e a posterior preparação desse negócio com o plano de negócio até a próxima aí tendo dúvidas entre em contato por e-mail ou eu pelo mundo e-mail e-mail